Olá, pessoal do canal do Professor Fabinato, sejam bem-vindos. Estamos aqui para apresentar mais uma aula para vocês, mas antes, falar aqui dos parceiros do canal, da ECOA, que tem esse livro aqui, LDB, comentada e esquematizada para concursos públicos, e também o preparatório de concursos com 800 questões de pedagogia, TPNCC, Didática, Tendências Pedagógicas. Quer conhecer esse material? Entra no link aí que está na descrição, tá bom? Aí você colabora também com o canal. Então, vamos lá, resolução número 1, de 28 de maio de 2021. Resolução aí que cai em vários concursos, concursos conhecidos, como, por exemplo, o de São Paulo, né? Concurso de São Paulo. Então, o que é essa resolução? Ela institui as diretrizes operacionais para a educação de jovens e adultos nos aspectos relativos ao seu alinhamento à Política Nacional de Alfabetização, PNA, e à Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e Educação de Jovens e Adultos à Distância. Então, essa resolução institui as diretrizes operacionais para a educação de jovens e adultos, o EJA, nos aspectos relativos, né? Primeiro, ao seu alinhamento à Base Nacional Comum Curricular. Então, importante aí, né? Alinhando o documento com a BNCC. Dois, a Política Nacional de Alfabetização, PNA. Três, a duração dos cursos e a idade mínima para ingresso. Três, tema que a banca adora, né? Idade mínima. Quatro, a forma de registro de frequência dos cursos, a idade mínima e a certificação para os exames de EJA. E cinco, né? A educação de jovens e adultos desenvolvida por e-mail da educação à distância. Então, é importante você saber isso, que a educação de jovens e adultos permite essa questão, né? Do EJA à distância, né? O EAD, tá? Então, é uma das únicas, é a única, né? Que permite essa opção aí da educação infantil, não pode, né? Então, o ensino superior também pode, né? Mas, nessa questão aí, né? Da EJA, do fundamental, né? Do ensino médio, é a única que vai permitir, tá? Nessa condição de EAD. A oferta com ênfase na educação e aprendizagem ao longo da vida. E a sete, a flexibilização de oferta, de forma que se compatibilize com a realidade dos estudantes e o alinhamento da elevação da escolaridade com a qualificação profissional. Então, é importante entender que o público do EJA é um público diferenciado, que já tem uma vivência, né? A gente sabe que, às vezes, o EJA muitas vezes é usado para jogar aquele adolescente, aquele que está dando trabalho na escola regular, mas o intuito do EJA é justamente atender aquelas pessoas que já têm uma inserção no mercado profissional, que já têm mais experiência, que não tiveram oportunidade de estudar na época correta, né? E, por isso, a questão da qualificação profissional a serem obrigatoriamente observados pelos sistemas de ensino na oferta e na estrutura dos cursos e exames de ensino fundamental e ensino médio, que se desenvolvem em instituições próprias, integrantes do sistema público de ensino federal, estaduais, municipais e do Distrito Federal, como também do sistema privado, né? E, artigo 2, com o objetivo de possibilitar o acesso à permanência e à continuidade dos estudos de todas as pessoas que não iniciaram ou interromperam o seu processo educativo escolar, a oferta da modalidade da EJA poderá se dar nas seguintes formas. Então, atenção! Educação de jovens e adultos presencial, né? E olha aqui aquilo que eu comentei, Educação de jovens e adultos na modalidade de educação à distância, o EJA e a D. Então, é importante, pode cair essa pergunta? Sim, pode cair essa pergunta, né? E a educação de jovens e adultos, o terceiro, articulados à educação profissional em cursos de qualificação profissional ou formação técnica de nível médio. E o 4, educação de jovens e adultos, com ênfase na educação e aprendizagem ao longo da vida. Então, é importante você saber isso, chamando a atenção aqui, né? Desse EJA e a D, tá, gente? Então, pode ser presencial? Sim. Pode ser a D? Pode. Pode estar ligado, articulado à educação profissional? Sim. E pode, claro, ênfase na educação e aprendizagem ao longo da vida. E o artigo 3, a EJA é organizada em regime semestral ou modular. Então, guarda isso também. O que eu recomendo? Pega uma caneta, um caderno de anotações e vai anotando isso aí que eu estou dando ênfase, tá? Então, a EJA é organizada como? Em regime semestral ou modular. Você vai ouvir minha voz na hora da prova falando isso. Em segmentos e etapas, com a possibilidade de flexibilização do tempo para cumprimento da carga horária exigida. Então, ó, a possibilidade de flexibilizar o tempo, sendo que para cada segmento há uma correspondência nas etapas de educação básica e carga horária específica. Um, para os anos iniciais do ensino fundamental, que tem como objetivo a alfabetização inicial e uma qualificação profissional inicial, a carga horária será definida pelos sistemas de ensino, devendo assegurar pelo menos 150 horas para contemplar os componentes essenciais de alfabetização. Então, a banca, gente, adora isso, a banca adora números, né? Então, anos iniciais, quanto que deve ser assegurado? Pelo menos 150 horas, né? Então, é importante você marcar esse número aí. E 150 horas para o ensino de noções básicas de matemática. Então, 150 para alfabetização, 150 para noções básicas de matemática. Então, guarda isso aí. Para os anos finais, inciso 2, do ensino fundamental, que tem como objetivo o fortalecimento da integração da formação geral com a formação profissional, carga horária total mínima será de 1.600 horas. Anota, né? Anota aí. Então, integração da formação geral com a formação profissional, 1.600 horas no mínimo, tá? E 3, para o ensino médio, que tem como objetivo uma formação geral básica e profissional mais consolidada, seja com oferta integrada com uma qualificação profissional ou mesmo com curso técnico de nível médio, carga horária total mínima de 1.200 horas, né? Então, são números que vocês têm que guardar. E aí, o que eu recomendo? Faça essas anotações, né? Desses números, deixa lá bonitinho um resumo. Quando chegar assim perto da prova, você vai fazer essa revisão, né? Então, até se você quiser 2, 3 dias antes, é sempre importante assistir uma aula, 2, 3 dias, 4 dias depois, faça uma revisão. Passou uma semana, faça a revisão de novo. Chegou perto da prova, aquele resumo mais conciso ali, que tem os números e tal, também importante para você ter fresco na memória, né? Porque banca gosta de número, e o número, infelizmente, a gente tem que lembrar, né? Então, você vai ter que lembrar aqui os 150, 150, no inicial, no fundamental, fortalecimento da integração fundamental, 1.600 horas, depois no médio aqui, 1.200 horas, né? Então, esses números você tem que cravar aí para não errar. Artigo 4. Os cursos da EJA desenvolvidos por meio da EAD serão ofertados apenas para os anos finais do ensino fundamental, para o ensino médio, com as seguintes características. Inciso 1. A duração mínima dos cursos da EJA desenvolvidos por meio da EAD será a mesma estabelecida para a EJA presencial. Então, é igual, né? Mesmo que seja EAD e a presencial tenha a mesma duração. 2. A disponibilização de ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, né? Aos estudantes, onde ele vai ter lá as aulas, as videoaulas, o material, o PDF, né? Os textos, enfim. Todo um ambiente que ele pode aprender como se estivesse no presencial. Como você faz aqui comigo, né? Vai aprendendo aí nas videoaulas, vai vendo as videoaulas. Já quero agradecer aí 50 mil inscritos, né? Talvez quando você veja esse bit já tenha até mais. Mas muito legal os depoimentos das pessoas, né? E falando o que passou, né? Recebi e-mail, recebi mensagem. Passei em terceiro, passei em segundo, passei em primeiro, passei em décimo, né? Muito legal. Então, o ambiente. E vindo plataformas garantidoras de acesso, além de mídias ou materiais didáticos impressos. Então, também o material didático impresso. Como eu falei pra você, né? Eu divulguei aqui dois livros que eu acho muito interessante, que são impressos. E eu gosto muito de material impresso também. Eu gosto de riscar, gosto de ler, gosto de marcar, né? Então, o material impresso, ele é bom que também você pode levar ele pra outros lugares, né? Hoje, também, o celular possibilita isso, enfim. Mas, às vezes, tem gente que não gosta de ler no celular, né? Às vezes, prefere o livro. Então, é sempre uma oportunidade. E tudo que eu faço aqui, tudo que eu indico, eu usaria, entendeu? Eu não indico nada que, ah, só por conta de ter ali uma parceria e tal, vou indicar isso, não. Eu indico coisas que eu realmente acredito que vão fazer as pessoas passarem nos concursos e vão ajudar elas a conseguirem esse objetivo, né? Então, três, desenvolvimento de interatividade pedagógica dos docentes licenciados na disciplina ou atividade garantindo relação adequada de professores por número de estudantes. Importante também essa questão. E quatro, disponibilização de infraestrutura tecnológica como polo de apoio pedagógico, as atividades dos estudantes, garantindo seu acesso à biblioteca, rádio, televisão, internet, aberta às possibilidades da chamada convergência digital. Então, você tem que ter, né, um local de apoio, porque às vezes só o estudo ali para o aluno do EJA não é suficiente. Ele precisa ter alguém, às vezes, para orientar. Então, é importante você ter isso também. Cinco, reconhecimento e aceitação de transferências entre os cursos da EJA presencial e os desenvolvidos em AD ou mediação tecnológica. Parágrafo único, para os cursos de EJA do ensino médio, a oferta de EAD é limitada no máximo 80% de sua carga horária total, tanto na formação geral básica, quanto nos itinerários formativos do currículo, né? Que agora é o novo ensino médio, que tem os itinerários formativos, enfim. Então, olha só, é limitada a, no máximo, 80%. Então, você tem que guardar. Na questão do ensino médio, limite 80%. Artigo 5. Caberá à União, em regime de cooperação com sistemas de ensino, ou estabelecimento padronizado de normas e procedimentos para os processos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimentos dos cursos à distância e de credenciamento das instituições, garantindo-se sempre o padrão de qualidade. Isso para evitar que apareçam aqueles cursos que apenas querem dar o diploma, né? E não, e tem um curso realmente que possibilitem aí o aprendizado do aluno, né? Então, é importante a fiscalização, a gente sabe que às vezes isso é difícil, né? Às vezes a gente sabe, ah, tal curso é só para... né? Mas, enfim, existe uma normativa para a questão de evitar esse tipo de coisa. Parágrafo 1. Os atos de credenciamento de instituições para oferta de cursos à distância da educação básica, no âmbito da unidade federada, devem ficar a um cargo dos sistemas de ensino, né? Então, são os sistemas de ensino aí que vão fazer o credenciamento, né? Desses cursos e também a fiscalização deles, né? Parágrafo 2. Para oferta de cursos da EJA à distância, fora da unidade da federação em que estivesse sediada, a instituição deverá obter credenciamento nos conselhos de educação das unidades da federação, onde irá atuar, né? Então, aí a regulamentação desses cursos tem que passar pelos conselhos de educação, se eles estiverem fora, né? da unidade de federação sediada. Então, o curso São Paulo, né? Que vai atuar lá no Rio de Janeiro ou no Mato Grosso, enfim, né? Antigo 6. Será estabelecido pelos sistemas de ensino processo de avaliação da EJA, desenvolvida por meio da EAD, no qual haverá 1. Avaliação da aprendizagem dos estudantes de forma contínua, processual e abrangente. A 2. Autoavaliação e avaliação em grupos, sempre presenciais. 3. Avaliação periódica das instituições escolares como exercício da gestão democrática. Não é porque é a EAD que não vai ter a gestão democrática. E garantia do efetivo controle social de seus desempenhos e avaliação rigorosa para oferta de cursos descredenciando práticas mercantilistas e instituições que não zelam pela qualidade de ensino. Ou seja, aquelas instituições que estão ali apenas para vender curso, dar diplomas, né? Dar não, né? Vender, né? É por isso que fala aqui mercantilistas, né? Apenas ali para o aluno pagar uma mensalidade e ter um diploma, né? Artigo 7. A EJA articulada à educação profissional poderá ser ofertada das seguintes formas. 1. Concomitante, co-comitante, na qual a formação profissional é desenvolvida paralelamente à formação geral, áreas do conhecimento, podendo ocorrer ou não na mesma unidade escolar, concomitante na forma, uma vez que é desenvolvida simultaneamente em distintas instituições educacionais, mas integrada no conteúdo, mediante a ação de convênio ou acordo de intercomplementariedade para execução do projeto político-pedagógico unificado, né? Então, são as formas que elas podem ser desenvolvidas. Ou paralelamente, ou simultaneamente em várias instituições, né? Faz uma atividade aqui, outra em outra instituição, mais elas estão interligadas ali, e integrada, a qual resulta de um currículo pedagógico que integra os componentes curriculares da formação geral, os da formação profissional, em uma proposta pedagógica única, com vistas à formação e à qualificação em diferentes perfis profissionais, atendendo à possibilidade dos sistemas e singularidade dos estudantes. Veja que há várias formas aí, né, do EJA articulado em educação profissional, concomitante, concomitante na forma, integrada, são algumas, são as formas colocadas aí, autorizadas pela legislação. Olha aqui uma questão, né? Coloquei aí uma questão, resolução CNE 1 de 2021, que institui as diretrizes operacionais para a educação de jovens e adultos, estabelece como uma das suas diretrizes a educação e aprendizagem ao longo da vida, que privilegia o aprendizado trazido pelos estudantes em detenimento das aprendizagens propostas pela escola, busca destituir as aprendizagens já engendradas pelos estudantes por meio do conhecimento produzido na escola, propõe enxugamento do currículo do ensino regular para incorporar os conhecimentos trazidos pelos estudantes, visa oportunizar acesso a aprendizagens não formais e informais, além das formais, e releva o desenvolvimento de atividades manuais de modo a contemplar as aprendizagens trazidas pelos estudantes. Gente, dá uma parada, pensa o que você responderia. Aqui vale aquilo que eu sempre falo nas aulas. Você tem que pensar o DNA da educação, né? E o DNA da educação está sempre ali dando oportunidades, é amplo, atende a todos, né? Nunca exclui, nunca segrega, né? Então, são palavras que não pertencem ao DNA da educação. Nós vamos ver, ó. Privilegia. Privilegiar já não é uma boa palavra do DNA para o DNA da educação. Em detrimento, né? Ou seja, está privilegiando um e até... Ó, já está aí minimizando uma... Escolhe uma coisa, deixa outra, né? Não é legal, não faz parte do DNA da educação. Busca destituir as aprendizagens já engendradas pelos estudantes. Destituir é uma palavra que não combina com o DNA da educação, né? Por quê? Jogando fora, ah, isso aí, né? Então, não combina. A aprendizagem do estudante, que é importante, né? Propõe enxugamento do currículo, né? Enxugamento do currículo do ensino... Também não caiu bem isso. Releva o desenvolvimento de atividades manuais, né? Releva, não. Agora, olha a D como é mais ampla, né? Visa oportunizar. Oportunizar é uma palavra que combina com o DNA da educação. Acesso a aprendizagens não formais e informais. Além das formais. Ó, além, né? Então, gente... Porque muita gente fala assim, eu não consigo decorar. Então, você tem que entender isso. DNA da educação. Toda a nossa legislação, ela é sempre buscando coisas amplas, atender a todos, respeitar a diversidade, respeitar os direitos humanos, a gestão democrática. Sempre palavras amplas, palavras de incluir, né? O IN, eu falo IN, incluir, inserir, integrar, interdisciplinar, né? Ó, além, né? Porque vai além. Uma coisa ampla. Oportuniza, aprendizado não formal, informal, além do formal. Ó, letra D, né, gente? Letra D, ó, aí. D, então, você tem que pensar assim. Se você pensar assim, você vai acertar muitas questões. Muitas questões que talvez você não acertasse. E essa questão em particular, né? Eu vi lá no site de questões, 52, 53% das pessoas acertaram. Ó, uma questão tranquila, que um pouquinho mais da metade acertou. 53%. Então, você teria aí, já estaria na frente, de 47% dos seus concorrentes. Tá vendo? Só essa questão aí, hein? Muita gente errou, tá? Vamos lá. Artigo 8. A EJA, com ênfase na educação e aprendizagem ao longo da vida, poderá ser ofertada das seguintes formas. Um, atendimento aos estudantes com deficiência, transtornos funcionais específicos e transtornos do espectro autista na modalidade EJA. Então, a EJA também está inserida aí na questão da inclusão, né? Assim como todas as outras etapas e modalidades da educação. De acordo com suas singularidades, a partir da acessibilidade curricular, promovida com utilização de metodologias e técnicas específicas. Oferta de tecnologias assistivas, né? Todos os instrumentos que podem ajudar ainda a inclusão, conforme as necessidades dos estudantes, apoiados por profissionais qualificados. Dois, atendimento aos estudantes com dificuldades de locomoção, residentes em locais remotos e de difícil acesso, em periferias de alto risco social e em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais, oportunizando acesso escolar às populações do campo, indígena, quilombola, ribeirinhos, itinerantes, refugiados, migrantes e outros povos tradicionais, implementando turmas ou atendimento personalizado em condições de garantir aos alunos acesso curricular, permanência na escola, participação nas atividades e resultados positivos no processo de ensino-aprendizagem. Olha como inclui todo mundo, né? População ribeirinha, indígena, quilombola, refugiado, migrante, todo mundo, e esse é o DNA da educação, né? Então, viu que reduz, que exclui, que segrega, que separa? Hum, já desconfia da questão, da alternativa. Parágrafo 1. A educação ao longo da vida, em todos os segmentos no contexto da EJA, implica em oportunizar acesso a aprendizagens não formais e informais, além das formais. Olha a nossa questão aqui, olha a nossa questão aqui, né? Então, olha aqui, ó. Oportunizar acesso. Mas por que eu mostrei a questão antes do artigo 8? Pra você entender que se você souber o DNA da educação, mesmo sem você ver o artigo 8, você iria acertar, tá? Então, entenda isso, gente, porque isso vai te ajudar bastante. Não que você não tenha que ler a lei. Ler a lei é fundamental, né? Tem gente que fala assim, ah, não, então eu vou só com o DNA da educação. Negativo. O DNA da educação é importante, mas você ler a lei é muito importante também. Por quê? Você vai aliar os dois, né? Os dois são parceiros ali. O DNA da educação e a sua leitura da lei. E isso vai te garantir a aprovação. Quem não lê a lei, não vai. Bom, vai ter dificuldade, tá? Por quê? Você pode ficar na incerteza ali e errar. Olha aqui, ó. A educação ao longo da vida, em todos os segmentos no contexto da EJA, implica em oportunizar acesso à aprendizagem, não formais e informais, além das formais, certo? Então, seguindo. Dois, permite o estudo de novas e diferentes formas de certificação que levem em consideração o conjunto das competências adquiridas ao longo da vida. Três, o projeto de vida do estudante determinará os percursos e itinerários formativos adequados às condições de aprendizagem, às competências básicas já adquiridas, às possibilidades de integração com proposta profissional e às condições estruturais de vida, locomoção, materiais de acesso ao currículo. Projeto de vida que faz parte aí do novo ensino médio, né? Que é você estabelecer ali o que a própria palavra diz, né? Um projeto de vida. Pensar como, o que eu vou fazer, o que eu vou, né? Onde eu vou atuar, enfim. É criar realmente uma perspectiva de futuro. Porque muitas vezes hoje as pessoas não têm essa perspectiva, não sabem o que vai fazer, né? Então, é importante. Todo mundo deveria ter o seu projeto de vida, né? É claro que a gente estabelece um projeto, às vezes tem que mudar, mas é interessante que as pessoas pensem como, desde mesmo que já adultas, né? Que elas possam criar um projeto de vida. Porque muitas pessoas, que nem a música do Zeca Pacodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Vai levando a vida sem nenhum objetivo, sem nenhum projeto. Vai vivendo, come, trabalha, né? Então, a gente precisa ter um projeto de vida. Parágrafo 4. A EJA, com ênfase na educação ao longo da vida, para atendimento dos estudantes com deficiência, transtornos funcionais específicos e transtorno do espectro autista, exige atendimento educacional especializado, complementar e preferencialmente, ó, preferencialmente, no mesmo turno da oferta, com a possibilidade de ampliação, tá? Então, esse atendimento à educação com as pessoas com deficiência, preferencialmente no mesmo turno, tá? Então, né, a gente vê lá no ensino regular que é preferencialmente no contraturno, né? Então, ao contrário aí. Mas por que aqui no mesmo turno? Porque o estudante do EJA tem um perfil diferente, já é adulto, já tem uma vida, né? O trabalho, enfim. E aí, por isso, para facilitar, né, no mesmo turno, certo? As turmas da EJA, parágrafo 5, com ênfase na educação ao longo da vida, deverão ser ofertadas em escolas regulares comuns, organizando suas especificidades curriculares, metodológicas de materiais de avaliação e outras no PPP da escola. Parágrafo 5, as turmas, né, aqui repetiu, né? Sexto, as turmas organizadas no princípio de educação ao longo da vida deverão acolher os estudantes no primeiro segmento de acordo com as normas dessa resolução. O seu acompanhamento será feito pela equipe técnica da escola que encaminhará seu atendimento nos demais segmentos de acordo com o seu projeto de vida, né? Porque aí é construído ali o projeto de vida e, claro, vai se criando um caminhar ali adequado ao projeto de vida, né? Sete, a avaliação e certificação dos estudantes da EJA, com ênfase na educação ao longo da vida, serão a partir da definição de currículos diferenciados com itinerários formativos que atendam à singularidade do público da educação especial ou de populações indígenas, canambolas, refugiados, imigrantes, pessoas privadas de liberdade, zonas de difícil acesso, população de rua, zonas rurais e outras. Oito, aos estudantes que apresentem severas deficiências ou transtornos funcionais específicos e transtornos do espectro autista que impeçam o seu desenvolvimento acadêmico, a legislação permite ser otorgada a terminalidade específica, documento descritivo das competências adquiridas, exigindo encaminhamento do estudante a outras experiências de vida e trabalho que não considerem a continuidade de estudos acadêmicos formais, né? Então, em alguns casos, né, de severas deficiências ou transtornos, pode ter ali a terminalidade específica e encaminhar o aluno para outras atividades terapêuticas, né, ou mesmo de profissionais, né, dentro das limitações, dentro das situações que a pessoa tem, claro, para que ela possa continuar, mas não mais, né, na escola, no desenvolvimento acadêmico, tá? Artigo 9. O primeiro segmento da EJA corresponde aos anos iniciais do ensino fundamental, deverá ser ofertado na forma presencial, primeiro segmento, podendo ser, um, sem articulação como a qualificação profissional, compreendendo apenas formação geral básica, sendo a carga horária total estabelecida pelos sistemas de ensino, assegurando o tempo mínimo de 150 horas para contemplar todos os componentes essenciais da alfabetização e 150 horas para o ensino de noções básicas de matemática, reforçando a questão dos números aí que são importantes, né? 2. Em articulação como a qualificação profissional, sendo a carga horária de formação geral básica estabelecida pelos sistemas de ensino e acrescida da carga horária mínima para a qualificação profissional de 160 horas das diversas propostas de formação inicial e continuada, né? Então, aqui, em articulação com a qualificação profissional, aí, 160 horas, certo? Artigo 10. O segundo segmento da EJA corresponde aos anos finais do ensino fundamental e poderá ser ofertado na forma presencial ou à distância, podendo ser, sem articulação como a qualificação profissional, compreendendo apenas formação geral básica, sendo que a carga horária total mínima será de 1.600 horas. 2. Em articulação como a qualificação profissional, sendo que a carga horária da formação geral básica será de 1.400 horas e da qualificação profissional de 200 horas, totalizando o mínimo de 1.600 horas, né? Então, são números importantes, aquilo que eu falei para você tem que anotar, né? Tem, certo? É, anota, faz o seu resuminho. E, artigo 11. A carga horária da qualificação profissional, ofertada em articulação ao ensino fundamental, primeiro e segundo segmentos, poderá ser aproveitada como parte de itinerário formativo, que tem sua finalização no ensino médio, com o curso de formação técnica de nível médio. Artigo 12. O terceiro segmento da EJA corresponde ao ensino médio. poderá ser ofertado na forma presencial e barra ou à distância e seus currículos serão compostos por formação geral básica e itinerários formativos indissocialmente, né? Ou seja, sem separação, né? Os sistemas de ensino poderão organizar os 5 itinerários formativos integrados, sendo que até 960 horas serão destinados a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, e 240 horas para o itinerário formativo escolhido, né? A Lei nº 13.415, barra 2017, aí, falando do novo ensino médio, certo? Primeiro parágrafo, a formação geral básica deverá ter cargo horário de 1.200 horas. Formação geral básica, 1.200 horas. Os sistemas de ensino poderão organizar os 5 itinerários formativos integrados, sendo que 960 horas serão destinadas a BNCC e 240 horas para o itinerário formativo escolhido, né? Então, grava isso aí, certo? Parágrafo 3. Os itinerários formativos deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local. Então, é importante levar em consideração a realidade local, né? Não pode ser uma coisa descolada da realidade. E a possibilidade dos sistemas de ensino, considerando as áreas de conhecimento, linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, e a formação técnica e profissional, sendo sua carga horária mínima de 240 horas para o itinerário formativo escolhido. Parágrafo 4. O itinerário formativo de formação técnico-profissional para a IJA poderá ser composto por, inciso 1, curso ou conjunto de curso de qualificação com carga horária mínima de 240 horas. E curso 2 de nível médio, técnico de nível médio com a carga horária mínima prevista para a habilitação profissional escolhida, se for elétrica, eletricista, informática, enfim, conforme indicada no catálogo nacional de cursos técnicos, acrescidas as horas destinadas eventualmente a estágio profissional, supervisionado ou a trabalho de conclusão do curso e similar nas avaliações finais, certo? Bom, eu vou dar uma paradinha aqui, né, para dividir essa aula em dois grandes blocos, para você não ficar tão cansado. Então, a gente volta falando do artigo 13, né, e sempre divulgando aqui, ó, se você tiver interesse, né, 800 questões pedagógicas, né, sei que você deve estar bem invertido, né, de prefeitura com várias questões comentadas, né, de BNCC, didática, psicologia da educação, é só você clicar aí no link abaixo, né, tem LDB também, tem outros livros aí, tá bom, gente? Até a segunda parte da aula. Muito obrigado por apoiar e compartilhar aí, apoiar o nosso canal, né, então, muito agradecido a todos vocês, e que esse trabalho será cada vez mais fortalecido. Grande abraço, até a segunda aula.